Fala galera, beleza? Meu nome é professor Thiago Carvalho E eu vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês Eu tava meio sem tempo, por isso tô gravando agora o vídeo aqui no carro Minha rotina tá um pouco puxada E falando em rotina puxada, eu vim aqui falar pra vocês Uma dúvida que muitos alunos meus, muitos inscritos meus têm Que é como eu faço pra trabalhar e fazer a faculdade de medicina Bom galera, realmente é puxado, vale lembrar o seguinte Medicina é um curso integral, então tu vai ter aula de manhã, de tarde e de noite Porém, antes de começar a faculdade eu já era professor Já dava aula em cursinho e tal Então quando eu passei, o primeiro deu um tempo No primeiro semestre eu não consegui remediar as duas coisas Mas eu comecei a gravar os vídeos no YouTube Por isso que surgiu o canal Metamed, a ideia veio toda nessa época aí Do primeiro semestre Depois eu fui conseguir me adequar Então tipo, a sorte que eu tive Foi que o meu emprego, como eu dou aula em cursinho Eu consegui ajustar minha grade Então meus horários livres da faculdade eu consegui encaixar aulas Algumas aulas do particular, outras aulas do cursinho e tal Então eu consegui me adequar Agora sim, realmente, o problema é esse O curso é integral, então para você trabalhar basicamente tem que ser de noite Em alguns poucos horários que você tem durante a tarde Dependendo da faculdade, mas geralmente é assim mesmo Empregos mais convencionais, sem ser professor Geralmente vai ter uma carga fixa Então às vezes pode ser que complique um pouco para você Conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo Porém eu tenho vários colegas de sala Que eles são, por exemplo, enfermeiros, fisioterapeutas E eles trabalham em forma de plantão Então dependendo também se você for de outra área da saúde Às vezes fica mais fácil para você também Porém galera, então sim, a dica que eu dou para vocês É possível sim trabalhar e estudar ao mesmo tempo Certo? Só que vale levar em consideração esse tipo de coisa Acho que não são todos os trabalhos que conseguem se adequar A uma rotina de estudante de medicina Até porque a grade é muito cheia Fora isso, se você for fazer uma liga For ter algum evento, alguma palestra Além disso, você tem que estudar bastante Porque ele não é um curso difícil Então, outra coisa também Se o final de semana ele basicamente tende a não existir Porque se você trabalha e estuda Provavelmente no final de semana ou você vai estudar Ou você vai trabalhar Mas assim, nada é impossível Quero fazer esse vídeo rapidinho aqui Bem curto mesmo, até porque eu estou com pressa aqui Mas se alguém tiver qualquer dúvida em relação a esse tema Deixa aqui nos comentários Eu vou estar muito feliz em responder E curte aí galera o vídeo Para apoiar o canal Me ajudar aí também A fazer mais vídeos para vocês Comenta, compartilha Enfim, aquela coisa toda E é isso aí galera Valeu, é nóis Um abraço Qualquer coisa tamo aí Valeu